Olá pessoal, tudo bem com vocês? O pôr do sol é um dos espetáculos mais belos que a natureza nos oferece. Uma paleta de cores vibrantes que traz calma e inspiração. Só que no entanto, para alguns, esse momento do dia pode representar um período de confusão e também de inquietação. Você já ouviu falar da síndrome do pôr do sol? Muitas vezes ela é associada com condições neurológicas como a demência e essa síndrome é um fenômeno intrigante que vai afetar muitas pessoas em todo o mundo. Nesse vídeo nós vamos explorar o que é a síndrome do pôr do sol, quais são as suas causas e como lidar com ela. Eu sou Tânia Rodrigues, psicóloga, estudante de medicina e apresentadora do canal Dicas da Doutora Tânia. O que é a síndrome do pôr do sol? Gente, a síndrome do pôr do sol não é sobre o belo fenômeno natural que ocorre todos os dias no horizonte. Nós estamos falando de um conjunto de sintomas que afetam algumas pessoas, em especial aquelas com Alzheimer ou outros tipos de demência. Esse nome foi dado devido ao momento do dia em que os sintomas se tornam mais aparentes. Durante o entardecer e continuando pela noite, os principais sintomas incluem agitação, confusão, ansiedade e até mesmo agressão. Frequentemente, a pessoa pede para ir para casa mesmo morando no mesmo local há anos e ela pergunta quem é você para aquele parente que é mais próximo. Geralmente, esses momentos não conseguem raciocinar direito e falar com clareza. Além disso, pode perder o controle e começar a gritar ou não conseguir dormir. A pessoa pode começar a se sentir inquieta, irritada ou temer sombras e a escuridão. Essa síndrome pessoal não só torna difícil para a pessoa que está vivenciando esses sintomas, mas também para os cuidadores e os familiares. Segundo Paulo Camis, que é geriatra e professor da USP, a síndrome do pôr do sol não é considerada uma doença, mas um fenômeno que acontece com quem tem algum quadro demencial. Mas Tânia, o que exatamente causa essa síndrome? Todos nós temos um relógio biológico interno, também conhecido como ritmo circadiano, que nos ajuda a regular o sono e a vigília. Em pessoas com demência pessoal, esse relógio pode estar comprometido, levando a distúrbios no padrão normal do sono. Além disso, quem passa por uma hospitalização ou mudança brusca na rotina fica mais propenso a desenvolver a síndrome. À medida que o dia se transforma em noite, as mudanças na luminosidade podem confundir pessoas com demência, fazendo com que se sintam mais inseguras e agitadas. Como muitos de nós, no final do dia os pacientes com demência podem ficar cansados, o que pode aumentar os sintomas de confusão. Outra questão apontada pelos especialistas é que os medicamentos usados para controlar a demência diminuem os efeitos à noite. Há casos também que ocorrem devido ao desequilíbrio hormonal, como diminuição da melatonina, que ajuda a dormir melhor. Se um paciente não consumir alimentos ou líquidos suficientes durante o dia, isso pode causar desconforto e, frequentemente, confusão e agitação no final da tarde. Muitas vezes, o ambiente ao redor pode ser demasiado estimulante ou barulhento, o que pode desencadear os sintomas. E algumas medicações têm efeitos colaterais, que podem aumentar a confusão e a agitação. Mas, Tânia, como eu posso reconhecer os sintomas? Um dos sintomas mais comuns é a própria agitação, que ocorre no final da tarde e no início da noite. Pessoas afetadas podem ficar mais inquietas, ansiosas e até irritadas durante esse período. Os pacientes podem apresentar dificuldades de reconhecer pessoas, lugares, até mesmo em compreender a realidade ao seu redor. Gente, delírios, como crenças irreais e incoerentes, assim como alucinações, são mais frequentes durante o pôr do sol. Isso pode causar medo, desconforto nos pacientes. Alguns pacientes podem se tornar mais agressivos fisicamente ou até mesmo verbalmente. Isso ocorre muitas vezes devido à confusão e à incapacidade de expressar o que eles estão sentindo. Então, reconhecer os sintomas da síndrome do pôr do sol é crucial para garantir o bem-estar desses pacientes. E aqui vão algumas dicas para ajudar na identificação. Esteja atento às mudanças comportamentais regulares que ocorrem no final da tarde ou à noite. Se a pessoa demonstrar dificuldade em se comunicar e se expressar durante o pôr do sol, isso pode ser um sinal de alerta. A manutenção de uma rotina consistente pode ajudar a minimizar os sintomas da síndrome, bem como criar um ambiente calmo e relaxante no final do dia pode ajudar a reduzir a agitação e a ansiedade. Tânia, você pode explicar quem é mais suscetível a desenvolvê-la? O grupo mais associado a essa síndrome são aqueles que sofrem de demência ou de Alzheimer. À medida que a doença avança, a capacidade do cérebro de entender o seu ambiente e o ritmo circadiano pode diminuir, tornando o final do dia particularmente mais confuso. Além da demência, pessoas com outras condições neurológicas, como doenças de Parkinson, podem também mostrar sintomas dessa síndrome. Pessoas que estão internadas, especialmente os idosos, podem desenvolver temporariamente a síndrome devido à mudança de ambiente, da rotina e muitas vezes a medicamentos também. Em alguns casos, infecções, especialmente aquelas que afetam o sistema nervoso, como infecção do trato urinário, nos idosos podem precipitar ou agravar os sintomas. Agora, imagine a responsabilidade, o desafio emocional de cuidar diariamente de alguém com essas oscilações de comportamento. O cuidador, muitas vezes, pessoal, sente-se impotente diante dos episódios de agitação do paciente. A repetição diária desses episódios pode levar a sentimentos de frustração, de tristeza, também de esgotamento. Como a síndrome tende a manifestar-se mais intensamente à tarde e à noite, o cuidador pode sentir-se limitado quanto às saídas sociais, às atividades que ocorram nesse período, restringindo a sua vida social. Cada dia, o cuidador busca novas formas de acalmar o paciente, de tornar o ambiente mais tranquilo e de lidar com as manifestações da síndrome. Isso exige uma capacidade constante de adaptação. Infelizmente, devido ao desconhecimento da sociedade sobre essa síndrome, muitos cuidadores podem sentir-se isolados, sem uma rede de apoio eficaz. Só que, no entanto, é essencial destacar a força, a resiliência e o amor desses cuidadores. Cada dia é uma batalha, gente, mas também é um dia a dia que é gerado de conexão, carinho, de memórias compartilhadas. Se você é um cuidador e conhece alguém que cuide de um paciente com síndrome do pôr do sol, saiba que o seu trabalho é admirável. E é essencial vocês buscarem apoio, seja em grupos de discussão, em terapias ou simplesmente conversar com amigos e familiares. O reconhecimento e a valorização do cuidador são cruciais. Eles são os heróis não celebrados, que todos os dias iluminam a vida daqueles que enfrentam a escuridão da síndrome do pôr do sol. Antes de mais nada, entenda o que você está enfrentando. Conheça os seus sintomas, as possíveis causas e as opções de tratamento. Quanto mais informado você estiver, melhor será a sua capacidade de gerenciamento. Mantenha um diário de sintomas. Anotar quando aparecem suas intensidades e possíveis gatilhos podem ajudar você e o seu médico a entenderem e tratar o problema de forma mais eficaz. Estabeleça uma rotina que inclua exercícios físicos adequados, alimentação balanceada e, é claro, muito descanso. Isso pode contribuir muito para a melhoria da qualidade de vida e redução de sintomas. É importante que o idoso siga uma rotina diária. Isso ajuda a reduzir a confusão e proporciona uma sensação de normalidade. À medida que a noite se aproxima, mantenha o ambiente tranquilo, diminua os ruídos e evite atividades muito agitadas. Meditação, yoga, respiração profunda são práticas que ajudam a relaxar o corpo e a mente, podendo amenizar alguns sintomas, principalmente aqueles relacionados ao estresse. Durante o dia, incentiva o idoso a ficar exposto à luz natural, seja através de uma caminhada ou simplesmente se sentando próximo a uma janela. Não hesite em buscar ajuda, gente. Consultar médicos, terapeutas e outros profissionais da saúde pode ser fundamental para um diagnóstico correto e tratamento adequado. Se você já identificou que certos alimentos, atividades e situações exacerbam seus sintomas, então tente evitá-los sempre que possível. Lembre-se que todos têm dias bons e dias ruins. E se você está fazendo o seu melhor para gerenciar os seus sintomas, dê crédito a si mesmo por isso. Falar sobre o que você está sentindo, compartilhar experiências com pessoas que passam pelo mesmo pode ser reconfortante e esclarecedor. Grupos de apoio, seja online ou presencial, também podem ser uma excelente ferramenta. Dedique algum tempo do seu dia para fazer algo que você ama ou que lhe faça bem. Pode ser ler um livro, tomar um banho relaxante ou simplesmente ouvir a sua música favorita. Evite sonecas longas durante o dia. Isso ajuda a garantir que o idoso esteja cansado e pronto para dormir à noite. E claro, né gente, o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para a outra. Então esteja aberto a experimentar diferentes estratégias até encontrar o que mais é eficaz para você. E aí, gostou das dicas? Deixe aqui nos comentários o que você achou. Nós queremos muito te ouvir. Mas em conclusão, a síndrome do pôr do sol é um fenômeno complexo, frequentemente observado em idosos, especialmente aqueles com demência ou Alzheimer. Essa condição, marcada por uma crescente confusão ou agitação durante as horas da tarde e o início da noite, merece a nossa atenção e compreensão. É muito fundamental que os familiares e os cuidadores estejam informados para que possam proporcionar um ambiente calmo e de suporte, minimizando possíveis desconfortos para o paciente. Continuemos a aprender e a apoiar aqueles que enfrentam esses e outros desafios. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal para mais informações valiosas. Obrigada por nos assistir. Beijos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri